O Trenzinho Taqui Taqui No Trenzinho Taqui Taqui Você vai encontrar Tem pula-pula, camelage que carrossel Lindas paisagens, arco-íris lá no céu Sorvete Guaraná, pipaque e picolé Algodão doce, quem é que quer? Sorvete Guaraná, pipaque e picolé Algodão doce, quem é que quer? Quem é que quer? O Trenzinho Taqui Taqui Passou e ninguém viu Com a turminha mágica, mais de mil O Trenzinho Taqui Taqui Passou e ninguém viu Com a turminha mágica, mais de mil Tudo que você imaginar No Trenzinho Taqui Taqui Você vai encontrar Tem pula-pula, camelage que carrossel Lindas paisagens, arco-íris lá no céu Sorvete Guaraná, pipaque e picolé Algodão doce, quem é que quer? Sorvete Guaraná, pipaque e picolé Algodão doce, quem é que quer? Quem é que quer? O Trenzinho Taqui Taqui Passou e ninguém viu Com a turminha mágica, mais de mil O Trenzinho Taqui Taqui Passou e ninguém viu Com a turminha mágica, mais de mil Tudo que você imaginar No Trenzinho Taqui Taqui Você vai encontrar Tem pula-pula, camelage que carrossel Lindas paisagens, arco-íris lá no céu Sorvete Guaraná, pipaque e picolé Algodão doce, quem é que quer? Sorvete Guaraná, pipaque e picolé Algodão doce, quem é que quer? Quem é que quer? Na estação cedo de manhã Vejo trenzinhos um atrás do outro Vejo o capitão suando apito Puff, puff, tuf, tuf, vai partir Puff, puff, tuf, tuf, vai partir Na estação cedo de manhã Vejo trenzinhos um atrás do outro Vejo o capitão suando apito Puff, puff, tuf, tuf, vai partir Puff, puff, tuf, tuf, vai partir Puff, 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 tuf, 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 vai partir Puff, 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 E aí, fantasi, vamos viajar no trem da fantasia! Vamos, é legal! É muito bom! Como é que ele faz? E aí, fantasi, vamos viajar no trem da fantasia! Eu, 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 traz a turma da alegria! Eu, 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 o mundo novo vamos procurar! Eu, 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 faz o trem da fantasia! Eu, 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 traz a turma da alegria!